Esse acidente aconteceu agora à tarde, neste trecho que você falou da GO153, que liga ali Palmeiras de Goiás a Nazário. Este local, quando os bombeiros chegaram até o local, se o vê, infelizmente as vítimas já estavam mortas. E como você disse, as imagens foram feitas aí que estão circulando pela internet logo após o acidente e chocaram quem passava ali pelo local. Agora o que chama a atenção é que esse trecho, a ultrapassagem é proibida e fica bem próximo a uma curva. Mas só a perícia vai poder dizer quem é que estava errado neste acidente que aconteceu hoje à tarde. Infelizmente o Davi Freitas, de 46 anos, e o filho de 13 acabaram morrendo. E o motorista do outro carro, do utilitário que estava inclusive transportando material de construção, o Hugo Antônio, de 31. Esses foram as vítimas deste grave acidente. A gente nota também que o impacto foi tão forte que o material de construção que estava na traseira deste utilitário acabou se espalhando pela pista e acertando também o veículo onde estavam pai e filho. E como você disse, infelizmente este grave acidente para a gente começar aí essa terça-feira em luto. Silvia? Obrigada, meu irmãozinho. Muito obrigada pela sua participação e você é sempre muito sensível. A gente conseguiu a fala dos bombeiros? Pode colocar, por gentileza. Deixe-me ver. O ovo de bombeiros de Palmeiras de Goiás foi acionado para atuar em uma ocorrência. Carro versus carro. No local encontra-se três ovos, infelizmente. O Polícia Pé-Centífico deve estar aqui no mercado do ano. Estamos esperando a liberação do IML para fazer a retirada do corpo. Obrigada. Obrigada.